Olá, você está no Somatize e eu estou aqui preparando você para o concurso da sua vida. É só que dizer qual é, que eu vou fazer algumas questões da banca para você saber o que te espera. Bom, olha, dada a palavra consórcio oeste, a quantidade de anagramas possíveis a partir dessa palavra é determinada por... Então, olha só que questão fácil, ela nem pede para você fazer a conta, ela só pergunta como que é feita a conta. Então, por exemplo, é o seguinte, vamos supor que a palavra que eles peçam é a palavra amor. Essa palavra tem quatro letras e aí a quantidade de anagramas possíveis, a gente fala o seguinte, que é P4, que é a mesma coisa que 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. A ideia é sempre contar quantas letras tem a palavra e aí a gente vai fazer essa conta, né? A permutação com o número de letras. Se por acaso repetir alguma letra, aí a gente vai ter que dividir por essa divisão. Por exemplo, banana. Quantas, quantos anagramas tem a palavra banana? Banana são seis letras, então P é seis. E eu tenho três As, então eu coloco aqui três, e dois Ns. Então, a conta seria isso daqui, ó, seis fatorial dividido por três fatorial vezes dois fatorial. Essa seria a operação. E é isso que a gente vai ter que fazer aqui. É claro que ele só quer essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente pensar que aqui, ó, é o total de letras e aqui são as repetições, tá? Com vírgula. Não necessariamente tem uma ordem. Então, vamos lá. Vamos colocar pra essa questão aqui, que é o consórcio este. Então, essa palavra, ó, vou repetir ela aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze letras. Então, ó, repare que tem o treze aqui em todas elas, né? Então, já não dá pra eliminar. Então, o total de letras são treze. E aqui em cima eu vou colocar as letras que repetem. Então, vamos lá, vamos avaliar. Ó, eu tenho a letra O, uma, duas, três vezes. Então, ó, vou colocar aqui três pra letra O. Eu tenho, vamos lá, que mais? Letra E aparece duas vezes. Então, vou colocar aqui dois pra letra E. Tô mudando de cor pra ficar fácil visualizar. A letra, deixa eu ver, que mais aparece? Letra C, ó, aparece duas letras, duas vezes. Então, a letra C, duas vezes. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa que repete a letra C. Já peguei. O N não repete. O S não repete. O R não repete. O I não repete. Ah, o S aqui, ó. O S aparece duas vezes. E é só isso, ó. Agora só tem mais um T. É, é só isso. Então, ó, a resposta seria isso aqui, ó. Permutação de treze. Então, treze letras com essas repetições. Três da letra O, dois da letra E, dois da letra C e dois da letra S. Isso está aqui na alternativa C. Essa é a resposta dessa questão. Bem fácil, né? Tenho certeza que você sabia fazer essa questão. Ou não. Diz aqui pra mim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.